Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre quanto rende R$ 1.500,00 lá na Nubank, tá? Lá na Nuconta do Nubank. Lembrando, é um vídeo aqui de caráter informativo mostrando quanto rende R$ 1.500,00 em um ano e também uma média mensal para você ter uma noção, ok? A única coisa que eu peço para você que virem aqui embaixo é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, como sugestão nos vídeos, escreva nos comentários. Esse vídeo foi sugerido em um outro comentário de um outro vídeo. Então, bora lá fazer a conta aqui para vocês quanto rende R$ 1.500,00 no Nubank. Lembrando, é um vídeo de caráter apenas informativo. Fica a seu critério se você deseja investir ou não no Nubank. Nubank tem sido utilizado como uma reserva de emergência. Vai ter investimentos que têm rentabilidade bem maior? Sim, mas não com essa finalidade de reserva de emergência, acesso ao dinheiro, ok? Então, bora fazer a conta. R$ 1.500,00 no Nubank. Taxa SELIC atual, 13,25%. Taxa CDI, 13,15%. O Nubank rende 100% do CDI. Consequentemente, é os 13,15% do CDI. Então, bora fazer a continha agora com vocês. R$ 1.500,00 mais os 13,15%. Vai dar R$ 1.697,25. Temos que descontar o investimento inicial, que é qual? Os R$ 1.500,00. Sobrando, então, R$ 197,25. Isso já é a minha rentabilidade? Ainda não. Por quê? Se trata do investimento a qual nós temos que pagar imposto. Sim, temos que pagar imposto. Infelizmente, temos. E aí, o que acontece? Esse imposto é sobre a rentabilidade. Então, é sobre os R$ 197,00. E aí, a alíquota do imposto vai variar dependendo do tempo do investimento. Quanto mais tempo ficar investido, menos imposto. Então, nesse caso, o investimento é para um ano. Um ano é 365 dias. Então, se encaixa na alíquota do imposto de mais de 360 dias e menos de 720 dias, que é 17,5%. Então, vamos descontar. 7,25%. Vai dar R$ 163,22. Então, R$ 1.500,00 no Nubank, dentro de um ano, vai render R$ 163,22. E aí, eu vou agora fazer uma média mensal. Veja bem, eu vou dividir por 12, mas calma lá que eu tenho uma explicação para isso. Deu R$ 13,60 aqui por mês. Porém, nós temos o seguinte detalhe. Como se trata de um investimento que tem juros compostos, os juros compostos trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais ele cresce. Por quê? Porque ele vai rendendo sobre o mês anterior. E quanto mais tempo passar, mais ele vai crescer. Então, isso quer dizer que, nessa nossa simulação, o primeiro mês rendeu sobre R$ 1.500,00. Já o décimo segundo mês rendeu sobre os R$ 1.500,00 inicial, mais o rendimento dos 11 meses anteriores. Então, dá essa média de R$ 13,60. Mas, o primeiro mês vai render ali R$ 9,00, R$ 10,00. E o décimo segundo mês vai render R$ 15,00, R$ 16,00, R$ 17,00 por ali. Ok? Então, dando essa média aí. A única coisa que eu peço para você é que venha aqui embaixo é curtir o vídeo, dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida, como sugestão aos vídeos, escreva nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.